Janete Cosse, o imaginário do povo brasileiro, é uma homenagem à primeira arquiteta brasileira a usar arte popular na decoração de interiores. Falecida no final do ano passado, a pernambucana Janete é lembrada nessa exposição que conta com 60 peças do acervo da Galeria Paulista Estação. A dona da galeria, Vilma Eide, grande amiga de Janete, tem uma coleção de quase 4 mil peças entre cerâmicas, telas e esculturas em madeira. Como amiga pernambucana, Vilma focou seu trabalho na arte feita pelo povo e além de abrir a galeria em São Paulo, criou o Instituto do Imaginário do Povo Brasileiro para estimular a valorização e o reconhecimento da arte popular. Visite essa exposição no Pavilhão F da Casa Brasil.